O local deve receber uma nova sede da instituição e contar com academia, piscina térmica e restaurante em uma nova estrutura que será construída. O SESC deve apresentar até novembro o investimento, o prazo e os projetos básicos da obra que pretende realizar no imóvel. O investimento no local deve girar entre 10 e 15 milhões de reais. Após a apresentação do projeto, conforme a legislação, a Fecomércio terá três anos para concluir as obras, bem como implantar as atividades. A doação da área do Executivo para o Sistema Fecomércio ocorreu em novembro de 2019, quando o prefeito Jorge Pozobon assinou autorização para o município doar o terreno. Além disso, foram pelo menos quatro tentativas sem sucesso de vender o que restou da área, que ainda abriga algumas edificações abandonadas. Em contrapartida à doação do terreno, 10% das vagas dos serviços serão destinadas à população do município, com encaminhamentos feitos a partir de critérios estabelecidos pela Prefeitura. Legenda Adriana Zanotto